E aí galerinha do YouTube, estamos aqui de Titã 150 Bicos da Paranauê, indo para a escola, estamos indo para a escola Travar esse trajetinho para vocês aqui, eu não vou nem ficar falando muito porque eu não tenho muito o que falar hoje, sexta-feira Para mim não é sexta-feira boa, 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 porque eu montei que trabalhar amanhã né, uma sexta boa seria aquela que eu não tivesse que trabalhar no sábado, mas Pode ir, vai Aí Saiu um negócio aí Não adianta correr muito que os semáforos daqui, eles são todos programados, é uma onda verde Se você manter 40 km por hora Aí que é só meu Deus, que potência Se você manter 40 km por hora, você não precisa brecar Aí que é só, que é a potência A Honda, ela conseguiu fazer uma coisa que eu, particularmente, eu acho incrível Ela transformou a Titã 160, que é a Titã 160 de hoje né, a Titã né, a Fã, enfim, numa das motos mais desejadas do Brasil cara Essa moto aí ó, eu trabalho em uma loja, em uma revenda e 24 horas cara, eu vou falar para você, não tem na concessionária nova, você tem que esperar chegar Eu acho que 60 dias para entregar, e ela conseguiu transformar a Titã cara, uma moto 160, que entre aspas, não tem tecnologia nenhuma Com freio combinado mecânico, que é, nada mais é do que um acionamento hidráulico dos dois freios ao mesmo tempo Ela conseguiu transformar essa moto em uma das motos mais desejadas do Brasil cara, é incrível né É mais fácil você fazer sucesso com um motovlog, dando o grau de 150, do que com uma Triumph 675, que é a moto que eu tinha E isso eu falo para vocês que eu sei, que eu sinto na pele isso Olha como é que está o trânsito, então isso que é o problema, o trânsito para, aí a pessoa vai atravessar na faixa, mas Ela não observa a segunda faixa né, então pessoal, é, sem contar o pessoal que precisa da moto para trabalhar, para se locomover no dia a dia, no trabalho Para ir trabalhar e voltar, que é o meu caso, eu tive que pegar uma 150 para poder ir trabalhar Então, ela é um feito, isso é um feito, olha como é que está esse trânsito parado até lá em cima cara Olha que loucura, que loucura, como eu dizia, que loucura Então realmente é um feito extraordinário da Honda aí, conseguir transformar E aí a gente acaba vendo praticamente a mesma realidade que é a realidade da Índia né Porque lá na Índia as mostras de pequenas cilindradas são as reinantes né Por causa do poder aquisitivo, por causa do preço do combustível Então é incrível né cara, é uma coisa assim, é um fato extraordinário Que eu nunca pensei que fosse ser algo tão desejado É algo absurdo Eu não tenho nenhuma 150 na loja para vender, 160 E se eu tivesse hoje umas 20, eu acho que em uma semana eu venderia as 20 motos Porque o que entra de gente procurando é coisa absurda Estou eu indo para a escola Hoje sexta-feira o professor me segura até pelo menos 11h30 da noite Tomara que não chove, já choveu a tardezinha Agora aqui é meio zoado Porque aqui são duas faixas, o lugar que devia ter uma faixa só E aí a gente não consegue transitar pelo corredor Mas é isso aí A minha titãzinha está aqui, de vento em pouco Hoje eu coloquei 50 de arco nela, deu 10 litros Não enche o tanque, mas eu consigo andar a semana toda Trabalhar a semana inteira com esses 50 reais Sendo que antes eu gastava 50 reais por dia de álcool com a Audi Então quer dizer A gente precisa né cara, não tem como E se você pegar um pessoal desse e falar assim Você vende essa moto? Não vende Mas não vende cara, e quando vende assim quer uma fortuna E tinha um senhor que ele foi comprar uma 800 na loja Ele falou pra mim que ele vai andar muito em São Paulo E que é perigoso Eu olhei pra cara dele e falei assim Hoje até uma titãzinha em São Paulo está perigoso Se andar com uma titãzinha 160 Dessas novas É mais desejado do que a BMW 800 Eu tenho um problema de cabeça Desde quando eu trabalhei no trânsito Eu costumo ler as placas né Olha essa placa Aoiô Aoiô 31 Aoiô 31 Fechou o sem-malfe Orelhão de pico O bar teco ali já está com 150 cadeiras na calçada No estacionamento do vizinho Daqui a pouco isso aí está fervendo Sexta-feira Daqui a pouquinho está fervendo Olha o churrasquinho de gato Daqui a pouco isso aí está E o engraçado é que Hoje em dia pra você Gastar, comer fora assim Eu sei que com os meninos Qualquer lugarzinho que você encosta Aí você gasta mais de 100 pau 150 pau brincando Se for no McDonald's Aí pegar só um lanchinho cada um E repartir o refri e a batata Você já gasta 100 pau em 4 pessoas né Eu fico imaginando De onde o cara tira dinheiro rapaz Pra ir num boteco hoje sentar Que faz muitos anos que eu não faço isso Fazia quando eu tinha o ticket né Que eu gastava o ticket de alimentação Mas Se você for pensar cara Sentar num boteco desse hoje Você não deixa menos que 200 contos por pessoa hein A não ser que o cara sente lá E fique segurando a cerveja 3, 4 horas né Que eu também acho que o pessoal costuma fazer isso Senta na mesinha lá e fica com Pega um barril de chope e fica Barril não né Torre de chope E fica 4 horas sentando na mesa Com aquela torre de chope lá Chocando né Eu vou gravar hoje pra vocês Até lá me fiz Vocês vão saber o caminho que eu faço Uma subarão aí ó Uma Forester 4x4 Boxer 250 cavalos É Eu sabia que você ia fazer isso né Porque você tem que parar no No ponto Não sei o que você tava fazendo Pro lado de lá Sinceramente Não sei o que fazes Eu tô olhando porque eu pus um Eu sou um bocó né Eu pus um retrovisorzinho pequenininho aqui E eu vou falar pra vocês né Pra enxergar Você tem que Fazer um rastreamento GPS Pra conseguir Se tiver algum problema Ui rapaz um gol G6 esse gol aí É o gol último Pelo amor do mais Que gol moito rapaz Pelo amor de Deus Bora Mas vou parar de falar Que senão daqui a pouco Eu começo tossir Comendo vento aqui Pelo amor do mais Pelo amor do mais Pelo amor do mais É isso aí ó A titã guerreira da rodovia Pelo que deu a 110 110 no painel né No GPS mesmo Ela deve estar dando uns 95 O pessoal se anima né Ver o painelzão marcando 120 Fala O daqui é São Paulo a 120 Foi a 95 100 por hora O GPS tem um painel aqui Esse marcador Esse velocímetro Tem uma diferença absurda Pra velocidade real né Aí o cara vai animadão Fala Não A minha titã eu viajo A minha titã eu viajo Toda 120 Eu fiz um filtro Um pouquinho esportivo aqui Pensando em Pelorar um pouquinho O desempenho né Mas ficou a mesma coisa Na verdade Ficou piorou um pouquinho Porque entra muito ar né A mistura ela é acertada aqui Por uma quantidade de ar Com o elemento filtrante original Que é mais obstrutivo né Então Como eu tenho um pouco menos de obstrução Entra mais ar Falta combustível né Eu teria que colocar um pouco mais de combustível Mas assim Eu ando Só o fato de eu tirar Tirei o respiro do óleo né Joguei pra baixo Pra não jogar vapor de óleo Dentro da admissão E isso sim se traduz em um pouquinho Uma melhora Bem Mas bem Sensível mesmo Falta Você não dá nem pra sentir O que ela perde Porque entra muito combustível Entra muito ar Quer dizer E menos combustível Ela E aí galerinha do YouTube Estamos aqui de titã 150 bicos Da Paranauê Indo pra escola Estamos indo pra escola Travar esse trajetinho Pra vocês aqui Eu não vou nem ficar falando muito Porque eu não tenho muito O que falar hoje Sexta-feira Pra mim não é Sexta-feira boa 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 Porque eu vou ter que trabalhar amanhã né Uma sexta boa Seria aquela Que eu não tivesse que trabalhar No sábado Mas Pode ir Vai Nós temos o Instituto Federal de São Carlos Que é Onde eu faço meu curso de Técnico de Manutenção Aeronáutica Vou mostrar pra vocês lá Quando eu chegar Eu vou estacionar do lado do hangar E é bem legal Cara Eu Sempre gostei de mecânica Vocês sabem disso De aviação Também sempre gostei Na verdade Na minha adolescência O meu sonho Um dos meus sonhos Era ser piloto de avião E aí eu não tinha dinheiro Piloto de avião Na época era pra gente rica Tinha que gastar Hoje tem que gastar muito mais Naquela época já era algo Eu até comecei a fazer A parte teórica Um curso Pra fazer aquele provão Pra poder vir Começar a ter direito A fazer as aulas mesmo A aula prática Aí eu tinha que pagar Por hora a aula Aí era um absurdo Na época Tipo ia dar 10 mil reais O que é como se fosse Hoje por volta de 50 mil reais Dois mil No ano de 99 Vai Dois mil Então Eu sempre quis ter Esse contato com aeronáuticos E nós aqui na nossa região Somos Bem privilegiados Nesse sentido Porque nós temos a TAM Que é aqui em São Carlos E temos a Embraer Que é ali em Gavião Peixoto Inclusive os ônibus Da Embraer Vem buscar As pessoas que trabalham Que moram aqui em São Carlos E Baté O ônibus vem buscar O pessoal aqui E leva Pra trabalhar na Embraer Então Aqui é o hangar Temos aí os aviões Cobaya Os aviões que a gente Monta e desmonta Aí Enfim Eu tô no meu primeiro ano Já fiz uma limpeza Aí Tem umas fotos No Instagram Dá uma seguida lá Que vocês vão ver E aí Temos aqui Três tipos de cursos Direcionados pra aviação Um deles é o de célula Que é o que eu faço Que você aprende a trabalhar Na fuselagem do avião O de aviônicos Que é onde você aprende A trabalhar na área De instrumentação do avião E o de motopropulsor Que é no caso Parte mecânica mesmo De motores Tá pedindo Carteirinha Bom? Só carteirinha estudante É uma matrícula Carteirinha tá aqui Beleza Obrigado Viu Aqui é minha sala de aula É aqui embaixo Eles Eles Ampliaram As salas de aula E nós temos aqui o hangar Esse hangar é bem legal Tem uma oficina aqui Uma tornearia Uma oficina mecânica mesmo Que você Tem impressora 3D Tem Cara Torno CNC Tem um Escambau aqui Muito bom Cara A questão de Toda Toda instrumentação Aqui Enfim Tudo que você Precisaria Pra Pra aprender a trabalhar Você tem aqui O pessoal tá saindo ali Tem alguns aviões lá dentro Também Tem Muitas partes Que o pessoal da TAM De manutenção Quando não utiliza mais Vai descartar Eles doam pra gente aqui Pro pessoal do instituto E aí com isso A gente acaba tendo um monte de coisa Tem trem de pouso De Airbus Aqui Tem umas coisas muito loucas Então a gente tem acesso a isso Poder visualizar de perto Enfim Pessoal Vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse papo que a gente trocou aqui Sexta-feira Tarde aqui Muito obrigado E até o próximo vídeo Amém